Olá a todos, bem-vindos. Vamos juntos nessa nova passarinhada. Estou saindo aí ainda de madrugada fora do perímetro urbano e tem muito tizio cantando ao meu redor. E também a gralha do campo. Um pouco mais à frente, passou voando na minha frente um bando de papagaio verdadeiro. Pousaram ali e já estão vocalizando. São aves bem barulhentas. E no céu peneirando o ar, o gavião peneira. Fazia muitos anos que eu não registrava um gavião peneirando. Eles estão na região nessa temporada. É o meu terceiro avistamento já, esse ano. Ele fica parado no ar, procurando uma presa no chão. Amanhecer. As gralhas cantando. Mais papagaios passaram voando na minha frente. E segui em frente. Agora é o sol que está apontando. E tem tizio cantando ao redor. Ali está um, no alto de uma árvore. É uma fêmea ou um macho jovem. Mais uma vista. Estou na parte alta. Ali naquela neblina, fica o rio. Eu vou descer até lá. Agora, a surpresa do dia, foi esse beija-flor. É o bico reto de banda branca. Ficou a cerca de um metro onde eu estava. Ele dava pequenos voos. E voltava para o arame da cerca. Muito legal. Muito emocionante. É a primeira vez que eu faço o registro de um beija-flor. Desta forma. São essas cenas que me fazem valer a pena passar em ar. Seguindo em frente. Na beira da cerca. Nos morão. Pica-pau do campo. Havia vários ali. Esse aí se deixou gravar bem de perto. E vocalizou. Junto com os outros. Ouça. Agora é a vez dele. Muito legal. Esses aí também gostam de passear. Os cães são aventureiros. Eu sempre encontro cães no caminho. Uma coruja buraqueira. Essa é jovem. E limpinha. Cheguei na parte de baixo. Já em meio a neblina. E olha o que eu tenho pela frente para passar. Muito gado nelore e bezeiro. Mas fui em frente. Muito medo. Onde tem bezeiro. As vacas podem te atacar. Depois que passei no outro lado do mato aburro. Aí fiquei mais tranquilo. Ficaram todos atentos. Olha o tamanho do chifre da vaca. O sol está fraquinho no meio da neblina. E nesta imagem dá para ver uma enorme mancha solar. Ali no alto. Periquito rei. Já estou. Em meio a neblina. São sanhaços. Sanhaços cinzentos. E esse João de Barro. Estava emitindo um chamado. Ou chamado. Ou alerta. Meio escondido aí no meio do céu. Do ar neblinado. Ali próximo dele. Um tico-tico rei. É uma fêmea. Segui em frente. Em outro lugar. Uma dupla. De fogo apagou. Bem tranquilas. Na mesma árvore. Essa rolinha roxa. Só que a rolinha roxa. É bem mais atenta. Desconfiada. Já fogo apagou. Até começou a cantar. Ali perto na beira da mata. Esse choroboio. É um macho. Interessante. É o olho avermelhado dele. E próximo dele. A fêmea. Essa aí. Logo foi embora. Estou nesse local aí. Sabiá vocalizou. Garrichão. A juritipopu. Mas não consegui vê-la. E outras. Um grupo. Um bando de anu preto. Estão paradinhos ali. No alto da árvore. Esse ali está aguardando o sol. Que está escondido ainda no meio da neblina. Tem uma pequena ponte de um corvo ali. E na estrada um pouco à frente. Os canares da terra. Estão no chão se alimentando. E as outras aves barulhando ao redor. Uma árvore ao lado. Uma asa branca. Bem de perto. E um urubu. E a ave barulhenta. Esse periquito. Rei. Ao lado no campo. Tem o gado pastando. Mas aqui. Estão bem mais tranquilos. Nem estão. Nem estão dando tanta perfeição. Para essa pessoa estranha. Que vai estar ali próximo. Perto dali. Maria Faceira. Havia duas. Estavam tranquilas. Procurando. Alimento. Numa árvore. Próxima. O tuim. Mas ficou pouco tempo ali. Foi embora. Mais em frente. Essa vocalização. É do petrinho. É do petrinho. E o inhambu chororó. Cantou ali próximo também. Mas o petrinho está ali. Procurando alimento. No meio. No chão. Em meio as folhas. E gravetas. Parei mais a frente na estrada. Porque eu vi uma gralha cancã. Mas quem a abstei primeiro. Foi essa saracura. Essa gralha cancã. Achei ela. Meio escondida. Lá no alto de uma árvore. Seguindo em frente. Passei por essa lavoura. Que foi colhida. E onde passa a máquina. O carcará vai atrás. Ele sabe que muitos. Tem alimento ali. Dos animais. Os insetos que morrem. Esse achou até uma carcaça mais grande. Está muito longe. Não deu para ver o que é. Agora eles estão em uma árvore. Compartilhando com um anu branco. Gostaram da minha presença. Se for embora. Sobraram os anus aí. Estão bem tranquilos. Mais em frente. Uma cena bem inusitada. Essa dupla. Um casal. De canário da terra. Avistei dessa forma. Imaginei que estivesse fazendo um ninho ali. A fêmea estava dentro. E agora o macho que entrou. Entrou e sumiu lá dentro. Aí eu cheguei mais próximo. Mais perto deles. A fêmea ficou bastante nervosa. Porque o outro não está vendo. E ficou avisando ele. Aí então eu fui chegar mais perto ainda. Mas não gravei porque a câmera mexe muito. Aí eles foram embora. E o outro. Por enquanto não tem nada. Eles só estavam prospectando para eventualmente fazer um ninho. Ao longe ciclistas. E passou em revoada. Um bando de periquitão. São aves bem barulhetas. A passarinhada de hoje foi isso. Para você que me assistiu até aqui. Muito obrigado. Gostou do vídeo? Deixe sua curtida. Não é inscrito? Considere se inscrever no meu canal. Toda semana farei novas passarinhadas. E divulgarei em novos vídeos. Até o próximo.